Muito boa noite, Rafael. Boa noite, Genil e Mídias Digitais. Boa noite a quem nos assiste. Uma massa de ar polar está chegando ao Rio Grande do Sul, depois da intensa frente fria que trouxe chuva volumosa para a região de Santiago, acumulados acima de 150 milímetros, mais do que a soma do mês de abril e março juntos. E agora é a vez do frio, isso é normal nessa época do ano. Nós estamos na transição do outono para o inverno, então as frentes frias passam e logo na sequência vem o que a gente chama de massa de ar polar, o sistema de alta pressão atmosférica que traz ar seco e queda na temperatura. Diante disso a perspectiva para os próximos dias, pelo menos até a terça-feira, é de manutenção do tempo firme e ensolarado na região de Santiago. A segunda e terça até podem ter um pouco mais de nuvens, mas em geral sexta, sábado e domingo, um ar muito seco, às tardes com a umidade podendo baixar de 20%, aquele ar seco mesmo que garante tempo firme e grande amplitude térmica. Nós devemos ter aí o amanhecer gelado nesta sexta-feira, a previsão aqui é de mínima de 3 graus para Santiago, até pode ocorrer geada porque o vento é calmo, céu claro e temperatura baixa favorecem a ocorrência do fenômeno no início da manhã. Máxima de 19 graus, a tarde será mais amena, mais agradável, mas assim que anoitece, esfria de novo e a perspectiva aqui para o sábado é de mínima ainda na faixa dos 5 graus em toda a região do Santiago, máxima já alcançando os 21 graus. Para o domingo, a previsão do tempo se manter ensolarado com mínima de 7 graus e máxima de 24. Vejam a diferença aí de 17 graus entre a mínima e a máxima no domingo. Segunda e terça-feira com mínimas entre 8 e 10 graus e vejam a temperatura dar um salto chegando aí a casa dos 27 e 28 graus. Então, a partir de segunda-feira, o ar quente retorna ao Rio Grande do Sul, traz aí um aquecimento forte, tem vento norte na segunda e terça e também na quarta-feira e depois vem a instabilidade, instabilidade que deve avançar pelo Rio Grande do Sul entre o final do dia 20 e começo do dia 21, justamente nessa região aqui na área de Santiago. Então, na semana que vem, volta a chover. Em princípio, não há previsão de acumulados tão altos, mas a gente vai atualizar essa previsão na segunda-feira no boletim que eu trago aqui para vocês. Até lá!